Tem certeza que o IB está aqui? Está aqui, nos andares de cima Como chegamos lá? Podemos usar as câmeras Eu preciso ver ele Bom, você ouviu da primeira vez que eu falei com você? Ponto certo Tá nervosinho por quê? Eu vou sentar Fácil Olha só isso Eles colocaram cabos no lugar todo Esses não são gangsters quaisquer Rapaz Não consigo marcar eles Opa Procurando um novo colher de quartos Não vamos marcar ele não Não vamos marcar ele não É só isso Ok Irat Opa 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 durou Esse cara www Estou entendendo Vem mudar para os�들 Cadê essa porra? Você já fez isso antes? Eu não sei de nada Eu não sei de nada Que legal, cara Isso é muito foda Conseguir Entrar no lugar sem entrar no lugar Como assim? Cheio? Estranho Não faz isso com o elevador, cara Não faz isso com o elevador, cara Porra Cuidado aqui Caralho Ah, não tinha um cara com uma câmera aqui? Putz Vou ter que esperar ele Putz, que pariu, vai ter que dar dois na volta Achou Mais um brinquedinho com a nós Sabe o que eu vou fazer Eu vou mexer nos outros negócios Antes de eu mexer nisso Vai vir aqui Não deu muito certo Ah, eu viajei Tinha que pegar aquele ali, porra Isso Eu nem vi o tempo Ah, eu ia dizer que tem umas referências Esses negócio Far Cry 3 Black Dragon Game Isso é isso, porra Isso Sempre tinha um monte de referências Te peguei Porra Você tá roubando o seu porto Você tá roubando, merda Eu tô acabando com você Não pode Olha só essa merda Você é um viciado, isso te peguei Ih, cacete, isso aqui eu tava fudido Tá, chega, vamos? Aqui é essa porra I-Rack, uma parceria Entendemos que você esteja relutante Mas seus dados podem acabar com a Bloom Isso ajudará Nós dois, a gente não... Legal Ih, velho Oh, beleza Tô louco, vamos registrar o áudio Vou registrar o áudio antes Puxa 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 Se eu tivesse cidades da Bloom's Que pensam que eu tenho Seria muito cuidadoso Tem gente morrendo por menos Fiquem calados antes que alguém morra Meu Eu não consigo ler muito rápido Eu acho que eu nem sei Por que eu preciso disso De... né Aquece os computadores É, flores É, flores Olha, cara Isso foi um mal entendido, tá bem? O I-Rack disse Ah, cara Você tem que... Olha, cara Olha, presta atenção Tá bom Vamos lá Vamos planejar de novo direito Dessa vez Pronto Rapaz Que doideira Peraí, deixa eu ver isso aqui antes O CTOS é a melhor coisa que a Bloom poderia ter feito para o ex Para os empresários de Chicago A polícia fica de olho em cada esquina Para todos esses payboys de passagem que não entendem nada Acaba com a maioria da concorrência Mas se você souber o que eu sei E puder fazer o que eu faço Você pegaria o hardware deles e usaria para sua própria segurança Ah, o meu castelinho aqui Segurança de primeira Tudo pago pelos caridosos contribuentes de Chicago Valeu, galera Ai, as pessoas viviam aqui? E morreram aqui Deixa eu ver É... onde é que é... É ela... então vamos aqui antes não tem nada, por que tem essa câmera? acho que é para entrar por aqui né vai querer mais um pouco? se você é meu tudo que está aí é seu então vai se foder foda-se! que porra é essa? cara, se eu ferrar isso aqui olha ali se eu ferrar isso aqui eu estou foda-se vou ter que começar tudo de novo por ali o endereço de IP está vindo daquela sala tem um leitor de cartão merda a chave está escondida na placa dele escuta, ninguém roubou de você garoto liga para o seu chefe vai demorar um pouco então demora Redbug, vem aqui agora cara, eu falei para colocar de volta embaixo essa porra não voa você se lembra do Bulldog da vovó? aquele bichinho feio sempre vinha correndo quando você chamava ele lembra? mas sempre mijava no chão também tá me entendendo? entendi não, você não entendeu olha você está atrasando meu negócio quem você acha que vai ganhar entre você e o negócio? é senhor Quinn quer falar bom negócio Quinn mandem cuidar da mercadoria e da segurança e você rouba a minha lista de convidados? não vou ser passado para trás calma aí não foi isso que aconteceu acho que se confundiu esta é uma colaboração empresarial seus convidados são meus convidados olha, conversamos melhor durante... não seja um asno, senhor Irak de onde eu venho, atiramos bem no meio dos olhos vai sentar no arco-íris vai sentar no arco-íris que porra de asno é um burro Ah, eu vou matar esse cara Cara É pra ele ser tipo o carinha do Far Cry? Eu não joguei Far Cry, não sei como é que era o cara Eu ouvi dizer que eu era psicopata Mais alguma coisa? Porra, mano É isso? Tá bom então Garoto gordo Aposto que ele está a um passo de levar um tiro na cabeça E quando ele cometer esse erro Estarei gravando Nada como uma extorsão pra fazer alguém mudar de ideia Vai, número... Ah, não sei Bulldog da vovó Vissão concluída Cadê a próxima? O anel do telefone estava tocando Não sei o que você quer Meu Por que isso aqui está aparecendo de novo? Eu não vou olhar de novo não O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É complicado Se eu poder manter o DM concentrado naquele HD Talvez eu encontre Nick Ele vai deslizar Eu conheço ele Só preciso ser paciente E agora Preciso do BadBug Tinha que sair Onde está BadBug? Bem do lado da torre Bem que eu quero ir nessa torre Vamos na torre Antes Eu li o jornal hoje Alguma coisa sobre uma perseguição em alta velocidade Perto de Parker Square Com todas as marcas de Aiden Pierce Você está com a Nick? É claro Nós lemos juntos e eu mostrei pra ela Todos os seus movimentos marcantes Ela ficou bem assustada Ela não parece te conhecer tão bem como eu Passa logo pra ela Agora Vamos ao endereço de IP É Tem algo dentro do Rossi Freemont Algum tipo de servidor pequeno Escondido atrás de uma porta trancada E um exército de gangsters Agora entende por que eu preciso da sua ajuda Você achou um jeito de entrar? Tô dando um jeito Deixa eu falar com a Nick E doeu tanto assim? Aiden Ei Estamos perto Logo estará em casa O que está acontecendo? Esse cara fala como se vocês fossem amigos Não somos amigos Não mais Nick Não ouça as besteiras dele Você tem medo dele contar seus segredos? Eu não tenho segredos É sério, Aiden Você espera que eu acredite nisso? Eu sou sua irmã E a minha irmã não deveria me dar um tempo? É sério? Ah, porque eu tô aqui sob custódia do seu amigo Mas você que precisa de um tempo Bom Parece bem pior quando você fala desse jeito Ah Ficou magoado Às vezes eu esqueço como você é sensível Você me conhece Tenho um coração aberto Acabou a brincadeira, garoto Espero que seu plano seja bom A Nick também Então é isso aí galera Como sempre vou deixar aqui o link para o vídeo anterior E para o próximo vídeo Também a lista de reprodução com todos os vídeos dessa Play Fruit Watch Dogs Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adiciona os favoritos Se você quiser mais vídeos como esse de Watch Dogs Inscreva-se no canal Para você receber todos os meus vídeos no seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me em atualizações É só salvar Você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail E por último Me segue no Twitter Arroba Branderline Espectro Para saber os próximos vídeos que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera Valeu Falou E aí E aí E aí E aí Obrigado.